Vamos mexer o esqueleto? Que tal? Ô gente, para de ser sedentária, minha querida! Ô meu querido, essa barrigona aí que eu tô vendo, aí essa barriga aí, bora mexer o esqueleto, queimar caloria, emagrecer um pouquinho, que isso é saúde, tá bom? Roda o mexe-meche! Posso fazer um desafio pra você? Posso? Vou te desafiar a tentar colocar a mão no chão, sem flexionar o joelho. Será que é possível? Eu acho que é, hein? Tão simples! Não sei se é pra você, mas vamos lá, ó! A gente vai começar numa sequência pedagógica, tá? Primeiro de tudo, é lógico que a gente vai precisar flexionar os joelhos no começo, Então, flexiona os joelhos, pode tirar o calcanhar do chão se quiser, e coloca as duas mãos no chão. Agora, aos pouquinhos, você vai subindo o bumbum e apoiando os calcanhares. Se esse for o seu limite, não tem importância, fica assim, tá bom? Só que daí, você vai ficar assim por pelo menos uns 20 segundos, por quê? A gente tá alongando a parte posterior da perna, por isso que é difícil você esticar todo o joelho com as mãos no chão, entendeu? Mas, à medida que o seu alongamento for melhorando, você vai conseguindo. Então, vai tentando esticar o joelho, estendendo, 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 sem tirar a mão no chão. Se esse for o seu limite, também pode ficar. Se a mão na frente te dificulta, deixa a mão mais pertinho. E você vai perceber que, com o tempo, que não é de uma vez isso, tá, pessoal? É gradativo, é ao longo dos dias. Você vai conseguir acender o joelho e, ao mesmo tempo, deixar as suas mãos no chão. E esse é o tipo de alongamento que ajuda muito essa parte de trás ficar alongada, além da coluna, além da lombar. É importante alongar. Aliás, eu diria que é fundamental o alongamento na sua vida. Imagina só, de repente, você precisa pegar um objeto no chão rápido e o seu músculo não tá bem preparado no alongamento, você pode ter uma distensão muscular, você pode se machucar, pode travar a sua coluna. Então, pensa nisso, tá bom? Agora, uma segunda opção é você começar o inverso. Não de baixo pra cima, como eu te ensinei, mas de cima pra baixo. Assim, ó, vem cá. Do mesmo jeitinho, olha, o pé no chão, prepara a mão, respira fundo e tenta ir descendo. Se o seu limite for esse, ok. Mede lá qual que é o seu limite. Amanhã, você tenta ultrapassar um pouquinho mais e assim por diante. E vai tentando, vai tentando, vai tentando, até você conseguir alcançar as suas mãos lá no chão. Mas lembra, gente, você não vai conseguir isso se você estiver bem encurtado, bem travadão. Você não vai conseguir isso da noite pro dia. Portanto, alongue sempre. Alongue todos os dias, ok? E fique nessa posição pelo menos uns 20 segundos. Certo? Fica a dica pra você. Quero que você se cuide mais, tá? Fica a dica pra você.